Jatinho, carro do ano, iate mansão na praia No banco, conta bombando, mulher e só preparado Só sócio da bitcoins em tela, que comanda tudo No cartel só os patrão que um dia vai ganhar o mundo Estátua de chique mesmo, pros olhos que invejaram Olha quem surgiu do escuro, o menos acreditado Agora cê acredita, agucei tua cobiça Pelo som entrei na casa, conquistei tua família Teu filho é nosso fã, e a esposa dança na cozinha Filha, chega amanhã, deixa que essa responsa é minha Camaro, já tá antigo, transporte é só dos aéreos Dinheiro, tá investido na empresa de alguns parceiros Na money, investe um pouco, é coluna de ativo Mostro se o bonde chegou em Dubai, porque as coisas tão virando Vira mês e vira ano, consumado será o plano O bonde que tá chegando é os moleque, ostentando Não é do luxo, é que nós vive é do luxo que é feito o mundo Do luxo, partiu a ordem, então respeita os vagabundo Do luxo, é que nós vive é do luxo que é feito o mundo Do luxo, partiu a ordem, então respeita os vagabundo Não é do luxo, é que nós vive é do luxo que é feito o mundo Do luxo, partiu a ordem, então respeita os vagabundo Não é do luxo, partiu a ordem, então respeita os vagabundo Estátua de shake mesmo, pros olhos que invejaram Olha quem surgiu do escuro, o menos acreditado Agora cê acredita, agucei tua cobiça Pelo som, entrei na casa, conquistei tua família Teu filho é nosso fã, que a esposa dança na cozinha A filha chega amanhã, deixa que essa resposta é minha Camargo já tá antigo, transporte é só dos aéreos Dinheiro, tá investido na empresa de alguns parceiros Na money, investe um pouco, é coluna de ativo Monstro, se o bonde chegou em Dubai, porque as coisas tão virando Vira mês e vira ano, consumado será o plano O bonde que tá chegando é os moleque, ostentando É do luxo, é que nós vive é do luxo que é feito o mundo Do luxo, partiu a ordem, então respeita os vagabundo Do luxo, é que nós vive é do luxo que é feito o mundo Do luxo, partiu a ordem, então respeita os vagabundo É do luxo, é que nós vive é do luxo que é feito o mundo Do luxo, partiu a ordem, então respeita os vagabundo E não respeita os vagabundo E não respeita os vagabundo Obrigado.